Ana, eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse o que você achou da locução, do locutor, do carro decorado, da homenagem que acabou de acontecer. Eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para os nossos próximos clientes. Sensacional, super indico, super pontual principalmente, o pessoal para quem eu ofereci adorou, som, ótima qualidade e tudo assim de primeira, gostei muito, super indico. Obrigado viu Ana, depoimentos reais com clientes reais, valeu.